A festa do piano de Barreto aí ó, começando hoje aí Olha o fervo aí Tem gente acampada aí pra tudo que é canto aí A festa do piano de Barreto perdeu muita força Perdeu muito público Já não é mais o que era antes Já tão apelando, tão trazendo Anitta Tão trazendo MC Catra Tão trazendo um monte de gente que já não é mais Da área sertaneja Eles tão tentando trazer esses artistas aí Pra poder ver se ganha o público novamente Que tá muito fraco Barreto não é mais o que era antes não Então eles tão apelando pra tudo que é rico Pra ver se traz o público de volta Mas virou uma festinha de rodeio Não é mais o que era antes não